Olá super estudante, olá super concurseiro, olá super vestibulando, olá super gênio, eu sou o professor Rubens Sampaio do método comoestudar.com.br e estou aqui para despertar o gênio que habita dentro de você e transformar todo o seu processo de aprendizagem. Muitos estudantes falam assim para mim, professor Rubens, eu vou começar a estudar para esse concurso depois que o edital for publicado. Ai, que burro, dá zero para ele. Erro crasso, erro crasso, dói no meu coração, dói nos meus ouvidos ouvir um estudante falando isso, um pretenso candidato a uma carreira pública, falar que ele vai começar a estudar quando o edital for publicado. Está errado. Ai, que burro, dá zero para ele. Quando o edital for publicado, velho, você tem que começar a fazer a revisão de toda a matéria, tá? Então você tem que começar a estudar com uma certa antecipação. do edital anterior, que vai ser o edital mais parecido com o próximo edital que estiver para ser publicado. Então você não pode, você não pode acreditar que você vai ser aprovado num concurso difícil, começando a estudar apenas a partir da publicação do edital. Geralmente, do edital para a prova, tem um mês, dois meses, três meses, às vezes, muito remotamente, acontece do edital ser publicado e por causa de alguma mudança, alguma alteração nos tribunais, alguma modificação com a banca, a prova demora, sei lá, seis, sete, oito, nove, dez meses. Porque pode ser que às vezes o edital é publicado, mas a data da prova não é publicada. Então você fica sem saber quando vai ser a prova e às vezes, muito remotamente, acontece da prova demorar muito, mais do que cinco, seis meses, às vezes até um ano depois do edital. Isso é muito raro. Na verdade, isso é sintoma de bagunça da banca. Então, quando o edital for publicado, é a hora de você começar a fazer a revisão dos estudos. No próximo vídeo, eu vou falar sobre algo que está intimamente relacionado com este nosso assunto, tá bom? Até o próximo vídeo. Um grande abraço! Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, Envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12-98305-5500 E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.